O projeto de lei que estabelece o orçamento do município para 2020 foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Pato Branco. O Poder Executivo terá um orçamento de 418 milhões para trabalhar em 2020. Este ano, pela primeira vez, com a aprovação das emendas impositivas. Uma mudança na lei orgânica do município que adotou a legislação federal já utilizada na Câmara dos Deputados. Cada vereador teve direito a utilizar em média R$ 400 mil por ano em emendas impositivas, além de mais R$ 400 mil por bancada do vereador. O presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Macari, destacou que o aumento dos valores do orçamento manteve-se na média dos últimos anos. A intenção do vereador é que o município de Pato Branco, através da sua secretaria, saúde, educação, infraestrutura, ande da melhor maneira possível, nós fazendo as emendas para que a população seja muito melhor atendida e que esse dinheiro realmente seja gasto dentro das prioridades que a população exige e que solicita não somente ao Executivo, mas para os vereadores também.